O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Querido equipista de Nossa Senhora, neste ano nós vamos rezar matrimônio, sacramento de missão. Na condição de conselheiro de uma equipe de base, quero convidar você a refletir comigo aos pés da Virgem Desatadora dos Nós, cuja devoção iniciou exatamente com as dificuldades de um casal. Pode-se dizer que a desatadora dos Nós é a Virgem Padroeira dos casais com dificuldade. Nesta tarefa do matrimônio como sacramento de missão, vou lhes oferecer, todo início de mês, uma brevíssima reflexão sobre o tema da reunião, para que rezemos juntos e nos preparemos para a reunião mensal. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.